Antes do meu vou morrer, ele me fez prometer E o de meu garoto, você é forte, ajude os outros Nem que seja uma pessoa só Aja o que houver, ajude quantas puder Se rodeie de pessoas que você defendeu Não morra sozinho como eu Você sabia que no Japão, por anos 10 mil casos não tem resolução Desaparecimento e morte sem explicação São resultado de maldições Não quero morrer, eu sinto medo Quero pelo menos uma morte digna pras pessoas que eu conheço Então é do rio das mãos, eu não sei se der E pra quem é sua provisão tenho que absorver Começo em suas orações Eu sou o receptáculo do rei Nos formos de céus O Fetice 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 É isso que eu queria passar também A intenção das que eu sou Se gostaria, o que eu sou Orgulhante em Gascanó Por tudo que eu conquistei Tudo aquilo que eu passei Só eu sei Orgulhante em Gascanó É escuridão e neguei Mas que o sol hoje eu brilhei Como um rei Dormindo fogo, mandar dançar Dono do choco, mandar e abomar Por desesperada dor Por lutar com o vencedor Por salvar quem me salvou Eu sou Orgulhante em Gascanó Como se eu fosse um monstro Minha verba é sombra Tô fazendo coisas que de Deus te fitaria Mas se não duvida O que eu tô sentindo O poderá Minha verba é sombra Tô fazendo coisas que de Deus te fitaria Mas se não duvida O que eu tô sentindo O que eu tô sentindo O que eu tô sentindo O ano eu já passei dessa fase De tentar desabrigar no pós Quando no órbito a bilheta nave Fazer a vida não é verdade Eu me sinto com esse Jackson Navegando num mar de monstros Eu encarnei o Michael Jackson Se eu sou um rei então e tá pro meu trono Eles colocaram um elefante em mim O meu momento é de brilhar E eles podem duvidar Paz Paz por fazer Acha o que eu tenho Um super poder Dizem que eu sou lindo mundo Eles me chamam de jogador número um Dizemando o papo Eu faço o mundo tremer E hoje eu vou catar o céu descendo Paz por um Eles me chamam de jogador número um Eles me chamam de jogador número um Dizem que jogador número um Dizem que jogador número um